É água quente, mas não tem fria Eu vou beber uma água, eu vou beber uma água Eu tô bebendo uma água, 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 água Oi gente, tudo bem com vocês? Esse daqui é o Gabriel, eu sou a Isabela E o que tá acontecendo, Gabriel? Eu não sei muito bem, o que tá acontecendo? Não tô lembrado não Por que você tá com essa roupa aí? Eu vou sair, vou em uma festa de gala Não tá muito bonito não Olha, eu achei que você ia cortar meu cabelo, sério mesmo Passou muito perto, passou muito perto Enfim, no vídeo de hoje, não sabemos muito bem o que vai acontecer Mas estou tentando convencer o Gabriel a raspar a cabeça Eu que dei ideia É ele que deu a ideia, mas agora ele não quer mais, mas agora eu quero Não é que eu não queira mais, eu dei ideia Mas eu falei Você arrependeu E se eu corromper o meu cabelo? Eu não falei tipo, eu quero raspar o meu cabelo Cheio de cabelo só na minha boca Não corta a câmera da minha cara quando eu tô falando Eu faço educação Não é eu, mãe? Então fala Já falei, bicho Então, gente Eu tava aqui Cortando o cabelo do Gabriel Na verdade, isso aqui já é o produto final Só que a gente não tá gostando muito do resultado Ele tá meio, meio... Olha, seria bom até pra bronzear essa parte de cima da sua cabeça que tá branca Abaixa a cabeça Você não precisa ver É, a gente tá pensando em só raspar tudo mesmo e é isso Mas o Gabriel não quer, só que ele quer, mas não quer Você achou alguma inspiração legal? Não Não? Vamos lá então É assim? Não tá decidido não? Trouxe a câmera e pronto Vamos fazer então Não, não Tô com medo de ficar muito feio Não, mas feio você já é Ui Toda vez que eu botar boné agora vai parecer que tem câncer Ai, daí, cresce de novo Seu cabelo, o cabelo do Gabriel cresce tão rápido que, sei lá, em um mês vai tá desse tamanho aqui já ou pra maior Olha que coisa bonita que tá Sim ou não? Acho que vai ter que ser sim Sim? Sério? Sério mesmo? Mas o quão raspado você quer? Tipo assim? Não Você viu a cabeça dele? Eu vi Que tamanho de cabeça Tipo assim? Vai ser rico e sucessivo Então bora Você procurou o latino de cabeça raspada? Esse aqui é o estado de latino Sério? O pitbull? É maluco, que cabeça de ovo Eu não sei se ele tá raspado ou se ele é careca mesmo Como tem diferença? Procura Como cortes cabelo raspado Como cortes cabelo raspado? É sério, procura lá, ô professor Xavier Tem que começar a fazer umas piadas ali, né? Não, mas vai mentir de ser uma coisa tipo assim, não tô raspada, sabe? Ah, a gente vai passando a máquina e você vai desligindo na hora Tem que curtir Pode ser? Bora pra mim é a minha entrada Eu pego mó testão Ah, e daí? Você já tem medo? Vamos começar ao redor da cabeça primeiro com a máquina de número 2 Já começa no 2? Depois do 2 eu tenho 1 e 0 Meu filho, eu tenho 1 e meio, tenho 1, tenho 0 e meio, tenho 0,25 Então vamos lá A primeira é essa? Essa mesmo? Amor, eu tô voltando atrás Não, já era Eu quero ver o caralho Mãe, eu acho que ficou muito curto Eu acho que não era pra ficar tão curto assim Era assim, para com isso Não, acho que assim não, mãe É, era, meu amor Acho que assim não, sério mesmo Mas não é pra raspar? Mas não é pra ficar careca? Mas a minha intenção é passar 1 aqui e passar 2 em cima Ah, tá Então você vai raspar, raspar do lado É, isso vai deixar mais lar, mãe Olha isso Esse aqui foi o que saiu daqui, ó Gente, acabei de raspar do lado Olha como tá Olha, pior que ficou bonito assim, né? Então, eu tô começando a deixar assim mesmo Não, você não vai deixar assim Agora começou, vai ter que ficar até o final Você quer saber até onde a gente vai? Na terra? Porque eu vou varrendo Olha só como é que tá, gente Olha a diferença da pele do Gabriel Pra essa parte branca aqui Nossa senhora Também se chama pele Depois vocês vão ver nos vídeos Que isso aqui vai ficar bronzeado em tipo 2 dias A gente vai ficar marronzinho E aqui em cima a gente passa com a aula Vamos começar um pouco, né? É, bem baixinho já É, se não Quê? Bem altinho Xuxa, só para altinho Aham, Cláudia, senta lá E aí, o que você tá achando até agora? Eu tô meio assim, né? Tipo assim, tá até legal, sabe? Deixa raspar do lado e grandinho em cima Tá, é o famoso fade, né? E tal Só não tá com fade em si Mas enfim, mas Em nome do Conteúdo? Do conteúdo Nós vamos até o pinho Vamos raspar tudo Raspar até não ter mais cabelo Praticamente Praticamente, né? Pra não ter cabelo nenhum Tá bom então Prossiga o corte Passar o 4 Já de cara O 4 é grande O 4 é grande, né? Não, tá Passar o 5 então Mo, você tá pronto pra perder a franjinha? Tá Não sei se eu tô pronto não Vambora Ixi Não sei se eu tô pronto não Então vambora É isso Vou começar aqui no meio já Não, não começa assim Por quê? Porque eles tem que cortar de um jeito Que se der merda Dê pra consertar ainda Não pode chegar e fazer Um buraco aqui 3 dias depois Será que eu passei a 8 então? Eu não sei não Não conheço esses números não Sou péssima de matemática Ai, o pulo de cabelo caindo Não mudou nada Não, não caiu muita velha Não, não pulou um monte de cabelo Não, mas não mudou nada ali Nossa, mas tirou a minha cor inteira Do meio aqui, ó Não tem mais nada Este sou eu atualmente Tá fazendo o quanto que eu vou me tá aqui Tô batendo Rony Véi, tipo, é essa, véi Vira de lado Tem que cortar mais Porque tá ficou esquisito É, tá muito A gente volta depois Se tiver bom No caso, assim, gente Vamos acabar o canal por aqui Esse foi o último Esse foi o último vídeo Gabriel Soldadinho A marca A marca da promessa Olha isso, véi Para de levantar Caralho Você me deu um tapa na cabeça Tá todo mundo vendo Abaixa Para de olhar pra cima Olha isso O que vocês deixaram, gente? Eu estou me sentindo muito inseguro Atrás Deixa eu gravar Peraí Nossa senhora Dá um 360 Ainda bem que eu tô botando a mãozinha E aí, qual foi o resultado final? O que você achou? Sei lá, tá estranho, né? Tá estranho? Tá diferente Enfim, é isso Cortei meu cabelo Raspei meu cabelo Ficou lindo Galera, então é isso por hoje Muito obrigado por terem assistido Comenta aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo O que vocês acharam do meu cabelo Essa é a primeira vez na minha vida Que eu rasco meu cabelo desse jeito Eu tô achando super esquisito Mas tô me acostumando aos poucos Então é isso aí Deixa o seu like Se inscreve no canal E valeu Até o próximo vídeo